É que o paizinho é o da mãe, é a maizinha do pai Se continua desse jeito, desta vez o velho vai É que o paizinho é o da mãe, é a maizinha do pai Se continua desse jeito, desta vez o velho vai Arranjei uma pessoa, pra cuidar da vida minha Ela me chamar de pai, eu lhe chamo de maizinha Já tomou conta do rancho, sala, varanda e cozinha Eu estava batendo a viela, foi só encontrar com ela Voltou a força do dia É que o paizinho é o da mãe, é a maizinha do pai Se continua desse jeito, desta vez o velho vai É que o paizinho é o da mãe, é a maizinha do pai Se continua desse jeito, desta vez o velho vai Se chegou de madrugada, ela acorda meia tonta E vai dizendo ao paizinho, a comida já está pronta Me beija e me abraça forte, e quase que me desmonta E depois da conidinha, vou pra cama com a maizinha E o resto a gente não for É que o paizinho é o da mãe, é a maizinha do pai Se continua desse jeito, desta vez o velho vai É que o paizinho é o da mãe, é a maizinha do pai Se continua desse jeito, desta vez o velho vai A maizinha lá em casa, é a coisa melhor que eu tenho Ela sabe que eu sou fogo, eu sei a matar que eu leio Quando ela me diz assim, vou pro banheiro e já venho Posso ficar prevenido, pra depois ficar moído Que nem cana no ije Uou!